Qual que é o código, qual que é o código? Código é 1522, repito, 1522 Ah, você falou a senha do lobby, velho Ah, mas é fodeu Ah, agora vai entrar tudo no mundo, cabecino Qual que é o caminho bom aqui pra descer lá? Ah, que é o do telhado Pega a última tirolesa, Phelps Pega a última tirolesa lá Bele, bele, bele Aí você vai chegar no telhado deles, tá? Aí você vai descer uma escadinha Ou então você vai, entra pelo banheiro Entra pelo banheiro, o Vx está contigo, né? Tá, 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 tá Ih, cansei, cansei, cansei Eu tô aqui Eu tô vivo ainda porque você ainda não me deu um tiro na cara, né? Eu vi um cara no segundo andar, eu vou descer também Vx, o que passou, passou E o foco agora é no futuro, né? Você tá fodido, meu parceiro Desce, hein, desce de tiroloide Vem ver, irmão Vem conferir, vem Opa Era o Alan Ah, não Eu achei que eram os caras, mano Que merda Eu ainda Eu ainda tava preso no outro round, cara Eu achei que ele era inimigo Puta que pariu Ah, mano Ah, mano Puta merda De novo, mano Tá nada de certo hoje, né? Eu pensei que tá bugado Nossa, só uma bala Morreu, né? Ah, mano Que droga, velho Que isso? Os caras estouraram o pneu Ah, não Eu posso te explicar Mano, cara Pelo amor de Deus, mano Eu avisei cinco vezes Falei, tô descendo Tô chegando Cheguei Você vai me matar, mano Eu não ouvi, cara O Vx deu só uma bala Na minha cabeça Mano, o Vx matou o Felps Tá tudo errado, cara Esse time, mano Falei, falei A gente matou Vx Não sei quem a gente matou Ele vai ganhar Vx, por que você Ah, o Vx tá vivo A gente já tinha acabado, velho Não, não, não Ele tá com a maleta Ele vai ganhar, mano Os caras não vão ter que tirar a maleta Ah, mano Eu ainda tava preso Alguém tem desocada A maleta? Ah É que eles nunca jogaram Eles não sabem onde fica a maleta Eu vou mostrar Ah, o Vx vazou Peguei a maleta Peguei a maleta Aeee! Caralho, ganhei um round, porrra! Tô boa!!! Quero deixar de me chamar mais alguém. Mano vou, vou, vou... Pessoal eu tomar mais um TK de vocês, velho, eu desinstalo e... Pega esse jogo. Pega um cara... Foi sem querer. Foi sem querer. Vou lá pegar, tá? Fica tranquilo. Mano, eu tava tirando no posto sem pior... Ah! 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 Eu olhei pra baixo Mano, esse jogo não podia ter friendly fire, velho Não podia ter friendly fire esse jogo É, não podia mesmo, né, Caputino A senha é 6801 Repito, 6801 Vixe aí, você não pode falar nada Você matou o Felps, cara Mas aí foi um acidente, né Não foi porque eu quis Eu nunca quis isso, tá Mas às vezes a última solução é única É isso, entendeu Não, entendi Eu virei de costas, você me deu um tiro na nuca Mano, eles já estão espertos Eles não vão dar cara pra sniper não, velho Então Ou você tira eles da toca Fica tranquilo, eu vou tirar eles da toca Tô descendo pela tirolesa Não tem ninguém de vocês dentro da casa não, né Não Ah tá, porque eu dei um tiro e eu não sabia Por enquanto não, por enquanto não Ah, quem tá aqui? Não é possível que não vai ter ninguém deles aqui Tô sentindo que tem um cara ali dentro, velho Vocês estão na sacada, vocês estão na sacada? Sim, 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 sou eu, sou eu Tô olhando pela janelinha Não tem alguém, um cara aqui Eu jurava que tinha um cara ali, meu Tem umas coisas nesse jogo que parecem a cabeça Tem uns negócio que não é pra parecer a cabeça Um player parece a cabeça do player Ah, vamos entrar aqui Tá, tô só te vendo, Phelps Beleza, beleza Tem uma câmera ali, velho Pode acessar lá, né Devia ter quebrado Tá, tô vendo você que tá na cozinha aí, na sala também embaixo, tá Não vi ninguém nada mais Só vi o Phelps e você Matei o Phelps, matei o Phelps Tem um cara no segundo andar, Phelps Onde você tava, eu não sei como eu não acertei tiro nele Tá, a gente tá aqui dentro, cara Cabei de pegar a maleta, vou extrair Ah, o Vx matou o cara Vx, o cara que você matou era no primeiro andar, Vx? O cara que eu matei era lá em cima, perto da maleta, perto da sala das câmeras Corre, corre, que eu tô olhando pra trás Eu vou descer aí, tá, eu vou pegar o telhado Meu Deus, se alguém quer uma olhada, eu tô morto Ah, deu o GG, deu o GG, deu o GG Cadê o GG? Ah, GG, parabéns Boa, parabéns aí, viu Boa Aê Parabéns, parabéns Aê Mano Ratinho Mano Uepa Agora é do Phelps Agora é do Phelps Eles vão querer pegar o Sniper, então eu vou lá segurar antes deles pegarem o Sniper, tá? Boa, boa, boa Boa, corre lá Eu vou... É isso aí Eu tô indo na maleta da parte da... Ah, enfim, eu não sei explicar Essa maleta aqui, ó Tem uma tirureza lá de cima Cara, eu tô onde você me matou, VX Aquela vez Tá bom Eu tô na sala das câmeras Eu tô na outra maleta Alan, eu achei um código Tem um código aqui, velho Você podia pegar o Sniper, mano Não, me fala esse código Me fala esse código agora O código? Calma, calma, calma Matei um, matei um, matei um, matei um Um, cinco, sete um Um, cinco, sete um Peguei Sniper Boa Boa É um player? Não é um player, né? Eu não sei o que é player e o que não é player mais, velho Não quer chamar o helicóptero, não? O que vocês tão falando, chat? Não tô entendendo o que vocês tão falando Eu não lembro como é que chama Tem alguém aqui na sala das câmeras Matei, matei Eu vou aí Eu acho que não tem mais ninguém aqui fora, velho Comi seu cu Opa, Fal Só deitado, né? Matei o Fal Tava deitado aqui Pera, eu matei Eu matei algum Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei o VX Eu matei o VX Eu matei o VX Eu acabei de ver Eu acabei de ver Eu acabei de ver Ah não, é o Felps, que eu matei o Felps Caralho, o Felps matou o Felps Eu matei o VX 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 Alguém passou correndo aqui, velho Eu não sei agora se foi o Felps Ou quem foi Eu matei o VX Eu matei o VX Eu matei o VX Eu matei o VX Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro Na sala do response tem um cara Puta que pariu velho Nossa não deu nem tempo mano Deu nem tempo mano Nossa Mosquei Caralho, o Patife chegou que nem o John Wick ali velho, me matou É velho O que foi que aconteceu? Eu não entendi nada Tá bom, eu falei O Felps matou o vestido É então, o Pedro, o Pedro, é ele me matou Triste O Pedro, o Pedro foi pegar tirolesa e morreu Saiu Sério? Ele caiu na tirolesa, ele ficou muito triste Tô indo pegar o código, tô indo pegar o código Rápido, rápido Pega o código Tô indo, tô correndo Tô correndo Tô correndo A sniper tá aqui ó 4277 4277 Ah, agora eu entendi onde é a sniper Ah, agora eu entendi onde é a sniper Ah, agora eu entendi onde é a sniper Ah, eu peguei e você me matou De nada Alguém podia ativar o helicóptero lá né É lá em cima, no teto É lá em cima, no teto É lá em cima o Felps, lá em cima tem um cubinho, daí que você entra e daí lá dentro tem um... Eu acho, não lembro Alguém morreu aqui Os caras tão na ponte velho, tem dois caras na ponte Não, tão aqui, tão aqui, tão aqui, tão aqui Chegaram aqui no... Não, tem um na ponte, tem um na ponte, se ativar o helicóptero gente Eu vou esperar eles passarem, eles tão aqui no helicóptero, eu vou esperar eles passarem Tão correndo muito aqui velho Tão maluco os caras correndo aqui mano Por que que esses caras tão correndo tanto aqui velho? Tão ficando doido Mano, ativa o helicóptero cara, tem um cara na ponte, ativa o helicóptero que ele não consegue sair, ativa o helicóptero Acertei alguém aqui no... no telhado Vieram pra ali ó, terceiro pro outro lado Merda velho, errei todo... acho que eu errei todos os tiros, deixa eu ver se eu acertei alguma coisa Tem três mortes, falta um Por que que o Alan... o Alan... não sei se ela morreu Puta merda, eles pegaram a maleta NÃO, FELPIS Não, o Felps morreu Não acredito não Como é que o Alan morreu velho? Não acredito Felps Tão perto Mano, tem que ativa o helicóptero velho, o cara ficou na ponte com 40 Pois é, pois é Pega, 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 pega Pega a senha lá, pega, pega Pega a senha, calma Tão perto, aaaah Vou pegar a senha hein Aquela senha do que? Aquela senha do que? 9799 9799 Não faço ideia, o Betis tá pegando ele lá É sniper, é sniper, é sniper aqui debaixo Tem sniper? Eu sempre entendo por aqui Tem no armário Mano, eles vão pegar tirolesa... ativa o helicóptero mano Alguém tá no telhado? Alguém tá no telhado? Eu não, eles já to no telhado? Eu tô, eu tô Eles vão usar tirolesa do telhado, tá? Toma cuidado Eles sempre tão usando tirolesa do telhado Então marca a tirolesa ai Chegaram Ninguém veio pegar sniper Chegaram? Chegaram aqui no telhado Eles tão no telhado Ele cobre alguém? Pô, eu devia ter deixado uma bomba na... Não Ah, eu devia ter deixado uma bomba na maleta, velho Que droga, esqueci, velho Eles sempre descem pelo banheiro Eles tão vindo todos pelo banheiro Falta sempre vindo por aqui Oh, ela vem, tá vindo, quer ver? Aí, ó Vou fazer o avanço pra pegar a maleta aqui Fazer o avanço Eu tô vendo a sombra dele, tá... Ah! A sombra dele bugada aqui, velho Fez o avanço Fal fez o avanço pra pegar a maleta Fal fez um puta avanço Matei o Fal perto da maleta aqui O Fal fez um puta avanço aqui Eu pego a maleta Tô sangriando, irmão Tô dodói 25 de vida Levei mais um aqui Opa! E aí, Fal? E aí, Fal? E aí, Fal? Vem em mim Põe, põe, põe Facilidade Facilidade é enfrentar o Fal, velho Ele tá sempre deitado, mano Que isso? Ahhhh Eu deitado Ahhhh Ahhhh